A gente está indo rumo a Espanha, pega o físico dela, depois a gente vai ver meu físico posando junto com o Tony. Muita coisa espera nesse vídeo. Brau! Muita coisa espera! E aí, galerinha da Bird TV. Hoje a gente vai fazer um estímulo aqui para o ombro dar um pumpzinho. Eu também, a Tony Hattano aqui, que é uma super atleta figurine, vai competir daqui. Quanto dias, Tony? Quatro? Sete dias. Sete dias, uma semaninha. A gente está indo rumo a Espanha, pega o físico dela, depois a gente vai ver meu físico posando junto com o Tony. Muita coisa espera nesse vídeo. Brau! É isso aí, galera. Vamos lá. Hoje vamos fazer o ombro, então. Também ajudando a Tami e o El, que a Tami vai competir daqui a sete dias. O El daqui a quinze, treze dias. Daqui a treze dias lá no Brasil, no Mister Santos. Vai arrepentar lá. É isso aí. Bora lá. Segue o vídeo. Tami e o e-mail. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí